Guardião do paraíso, poderoso, protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Amados devotos de São Miguel, décimo segundo dia de nossa quaresma. Que bom que estamos juntos, unidos, mais uma vez nessa batalha e nesse combate de fé. Juntos, evangelizando, quaresma de São Miguel Arcanjo, décimo segundo dia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e lá do demônio. Ordeno-lhe Deus instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da melícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Padre Alex Reis, estamos fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje, décimo segundo dia de nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Que bom, que maravilha ter a tua presença participando conosco. Que bom, estamos caminhando nesta segunda etapa de nossa quaresma. Rezando pela cura e a libertação de nossas pontas e gerações. Vá compartilhando, vá divulgando a nossa quaresma. Aí pelas plataformas que você tem acesso. E vamos vivendo dia após dias. Cada dia um combate, cada dia uma luta, cada dia uma libertação. Muito bem, amados irmãos e irmãs. Queridos devotos e devotas de São Miguel Arcanjo. Hoje, eu quero falar sobre por que necessitamos e precisamos da cura interior. A partir de hoje, eu quero fazer algumas meditações durante essa etapa sobre a questão da cura interior. Vou dar passos para fazermos uma boa cura interior. E depois, nós vamos entender também dentro da nossa família, da nossa paternidade. Nós vamos compreender e saber o que é corresponder a uma cura interior. E principalmente, vamos ver de hoje e mais alguns dias a questão da cura interior. Que tem que ter um perdão, porque é um processo para uma cura total. Mas por que então precisamos da cura interior? A cura interior não é só importante como também necessária. A cura interior significa aceitar livremente, obedecer e ser dócil e caminhar para a maturidade. Tornar-se adulto psicologicamente, sobretudo adulto em Cristo. Nós precisamos ser curados. Deus quer nos curar plenamente. E por meio dela, somos restaurados na nossa personalidade. Ela é a chave para a cura plena da pessoa. Cada dia é um dia de surpresas que o Senhor nos reserva. Podemos confiar, nos abrir sem medo a ação do Espírito Santo. Como saber, então, padre, que eu preciso de cura interior? Aonde eu preciso de cura interior? Em qual área? São questionamentos fundamentais que nós, à luz do Espírito Santo, precisamos nos fazer. Buscando o discernimento e o diagnóstico, se o médico é cuidadoso em fazer um diagnóstico ao seu paciente, quanto mais nós precisamos ter cuidado com o diagnóstico das nossas emoções e das pessoas. É preciso abrir-se ao Espírito Santo, agir em nome de Jesus para o bem, porque o Senhor trabalha para o bem, para todos aqueles que o amam. Seguir o exemplo de Cristo que passou pela terra fazendo o bem, libertando as pessoas do poder de Satanás, é preciso concluir esse trabalho, é preciso ter fé e compaixão. E é por isso que estamos aqui na Clare de São Miguel Arcanjo, te ajudando, não somente com as orações, que devemos rezar mais do que isso, propondo uma penitência, propondo jejum, propondo uma libertação total. Agora, vou mostrar algumas etapas para viver bem esse processo. É fundamental colocar em ordem nossa vida passada, pois toda a orde tem em sua estrutura na cruz de Jesus. A cruz é e será sempre a chave de leitura de nossa história da salvação. É necessário realizar a paz dentro de nosso interior. Em nossa história, realizar constantemente a reconciliação com nós mesmos, com os outros e com Deus. Visitar o passado requer uma mudança? Não olhamos para trás e o aceitamos? Para o homem espiritual, todas as situações de sua vida lhe fazem perguntas. Quem está comigo? O que Deus quis me falar? O que aprendi? Como é possível reler nossa história de salvação e transformá-la num bem? Em Cristo, o Pai já realizou toda essa transformação. Mas é necessário aqui três coisas importantes. A aceitação, a reconciliação e a transformação. Você que está meditando comigo, essa reflexão do 12º dia de nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Grave bem, memorize bem ou anote. É necessário para que de fato possamos caminhar para uma cura interior e ver três palavras. Aceitação, reconciliação e transformação. Aceitação, a capacidade de recordar os fatos, pessoas. Jesus entre, de fato, no profundo de cada um e descobre com amor. Vamos ali, um exemplo. A Samaritana. A Samaritana, Jesus entrou profundamente em seu ser e descobriu. Quantas coisas que a Samaritana tinham realizado. Mas Jesus entrou para que ela pudesse sentir e com amor ser curado. E com amor ser curado. É lindo, eu gosto muito dessa passagem. É maravilhoso. Dá-me de beber, pede a Samaritana. Experiência de amor que faz. Porque ela teve seis maridos. Porque ela separou, foi tendo, foi tendo. Mas aquele que estava lá, o sétimo número da perfeição. Era. Eu queria permanecer. Eu queria ficar para todo sempre. Nenhum fato da história é um absurdo. Mas é importante entender por que a minha vida foi assim. Ter o que? Aceitação. Mais a reconciliação. Com a própria história. Para eliminar toda a negatividade. Acolher a realidade como presença misteriosa de Deus. Você tem que se perguntar quantas vezes devo perdoar. Nem tanto a quantidade do perdão, mas a qualidade desse ato. Só se pode perdoar olhando para o crucificado. Recordar sobre a memória credente de Jesus. Me faz recordar sem dor, mas sobre a luz do Espírito. Como ele diz, fazei isto em minha memória. Todo o meu passado posso recordar sobre a cruz. E ela vai ativar a minha memória. E vai ativar a minha memória. Como ele, o próprio Deus é misericordioso e nos perdoa. Também ele quer que nós façamos a nossa parte. Eu estarei falando no dia de amanhã sobre essa questão do processo da cura interior através do perdão. Mas por fim, a transformação. Onde a pessoa tem a possibilidade de ter sentido as coisas. Ou melhor, de ver um lado das coisas, ainda que negativas. A nossa história deve ser escrita e revista como um memorial. Nunca como um diário. Mas celebrando. Deus estava presente neste e naquele momento. O encontro com o Senhor que cada momento, que cada fase, no juízo final, o Altíssimo nos perguntará O que você fez com a minha presença na história? Encontraram o rosto, o Senhor. Ele que se manifestou nas mais diversas maneiras. Ele que dá sentido, de fato, a nossa cura interior. Está compreendendo, amados irmãos e irmãs? Estão analisando, de fato, a importância de nós olharmos para a cura interior? No dia de amanhã, a próxima meditação. Eu quero falar sobre o perdão. A importância do perdão no processo de cura interior. Esse é um dos primeiros passos para ter uma boa cura interior. Falar sobre o perdão. Como gotejar de verdade o perdão. Eu estarei falando no dia de amanhã a nossa meditação. E aqui vamos fazer um caminhar. Um processo de cura interior. Confissão e carestia. Orações de São Miguel, jejum, penitência. Buscando todas essas etapas. Na segunda, agora, olhando para a árvore genealógica. Por aquilo que a sua família esteja vivendo. Por uma situação. Porque entra muito dentro de uma questão dos antepassados. As vezes você está sendo perseguido. Mas por que? Aconteceu lá. As vezes você é um alcoólatra. Mas por que? Por causa do seu antepassado. O aborto. Os adultérios. Que tanto cometem por aí. Por causa de consequências. Mas que você tem que dar atenção. Que você que tem que quebrar essa barreira. Não vem culpar também depois. Ah, mas foi mesmo o antepassado. Por isso, assim. Mas você tem que procurar. Ser centralizado. E mudar de vida. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo. Nesse nosso décimo segundo dia da nossa quaresma. Mas buscando uma libertação total. Uma cura total interior. São Miguel Arcanjo. Defendê-nos do combate. Para que não pereçamos. No supremo juízo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combate pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório. Vós a quem o Senhor encobriu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. São Miguel vencedor de Lúcifer. Rogai por nós. São Miguel anjo da fé e da humildade. Rogai por nós. São Miguel arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. Rogai por nós. São Miguel príncipe do céu posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja. Rogai por nós. São Miguel defensor contra as iniquidades do século. Rogai por nós. São Miguel patrono dos moribundos. Rogai por nós. Hordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos Senhor. Hordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Hordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós Senhor. Cristo ouvi-nos. Cristo ouvi-nos. Cristo atendei-nos. Cristo atendei-nos. Rogai por nós. O glorioso São Miguel príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos Senhor Jesus Cristo. Santificai-nos por sua bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu. E a trocar os bens do tempo pelo da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezaremos um Pai Nosso em honra a São Gabriel. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E um Pai Nosso em honra aos anjos da guarda. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nossa admirável guia depois de Cristo, Vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas. Dignai-vos, livrai-nos de todos os malos. Nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para com a salvação dos homens, escolhestes para o príncipe da vossa Igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-vos dignos, nós os pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelo merecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu direitíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbos, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Vamos pedir a bênção pela relíquia de São Miguel Arcanjo, todos os dias de nossa quaresma, essa relíquia que é uma pedrinha do monte, gargando lá da Itália, onde São Miguel apareceu, que o próprio São Padre Pio dizia, eu não sou digno de entrar ali, porque São Miguel esteve aí. Pois vamos pedir essa graça, dessa relíquia, dessa pedrinha, desse monte, vamos pedir, como nos fala, que devemos portar essa relíquia conosco, para ter a proteção de São Miguel Arcanjo, que nos ajude contra a defesa dos inimigos, dos males, que é de vir. Então pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, em nossa quaresma, que estamos realizando, que dê essa benção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Miguel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós! Guardião do Paraíso, Poderoso Protetor, Príncipe dos Anjos, nosso guia e defensor, São Miguel, livrai-nos do mal. Guardião do Paraíso, Poderoso Protetor, Príncipe dos Anjos, nosso guia e defensor, São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel Arcanjo, defensor,